Ai ai, a última vez que eu sentei aqui, bom, primeiro, oi, vamos exercitar paciência. Esse vídeo não é uma resenha de livro, não é um monte de dica milagrosa, fica até o final pra você poder entender o que eu vou querer dizer e mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar várias coisas diferentes no decorrer do vídeo, tá? Tenha paciência, por quê? Como que vocês estão aí do outro lado? A última vez que eu sentei aqui, eu tava com a mesma camiseta, e eu tava muito mexida, eu tava muito triste, eu tava muito abalada. Com a minha situação, a fé tava em 0%, não tinha mais esperança de que eu fosse conseguir fazer nada por mim. Então se você tá chegando aqui agora, conhece o canal há pouco tempo, tem muito tempo que eu tô tentando emagrecer, e faço uma coisa e faço outra, e vou na nutricionista, e fiz isso, aquilo e aquilo. E eu não consigo, eu não consigo pôr em prática. Eu sei que muita gente tem essa mesma dificuldade que eu. Depois daquele vídeo que eu chorei muito, eu comecei a refletir muito sobre as minhas atitudes, sobre onde eu tava buscando ajuda, sobre o que que eu tava esperando que acontecesse pra que eu tomasse as rédeas da minha própria vida. Por que que eu não tava conseguindo tomar essas rédeas? Por que que tava tão difícil se eu já consegui isso outras vezes? Não é a primeira vez que eu tô tentando perder peso, eu só não consegui me manter com esse peso que eu perdi, mas eu já consegui. Então manter é outra coisa que a gente vai ver quando perder. Vou mostrar algumas cenas pra vocês de tudo que eu comecei a fazer, e que começou a dar resultado pra mim. Eu ainda não sei se esse resultado já apareceu na balança, porque uma das coisas que eu tô tentando me controlar também, é não ficar me pesando toda hora. Desde a semana passada, eu comecei a ter atitudes diferentes, eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, e eu queria compartilhar isso aqui com você. Também não tá acreditando em você, e que o pior, ninguém mais que tá do seu lado acredita, porque é assim que eu me sinto, sabe? Parece que enquanto você não chorar tudo que você precisa, você não tem forças pra começar de novo. E foi muito isso que aconteceu comigo. Depois daquele vídeo que eu chorei muito, eu continuei chorando por umas duas semanas, assim, sabe? Ah, aquela situação que eu mesma não aguentava mais chorar. Depois que eu chorei tudo, algumas alternativas começaram a pintar, assim, na minha cabeça, e eu fui pela primeira vez tentando aproveitar essas oportunidades. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi uma sugestão de uma amiga minha pra eu ler um livro. Eu ajudo pra vocês que eu fugi um pouco dessa situação, porque eu achava que eu vou ler mais um livro, é mais um livro de autoajuda, e eu não terminei o livro ainda, gente, mas eu vou dizer pra vocês. Esse livro foi o start pra eu começar a acreditar que eu posso melhorar. Foi a indicação da minha amiga Tati, e o livro chama 100% Presente. Eu comecei a ler esse livro, a primeira frase que eu li no livro, ela já me impactou. O nome do livro é esse aqui, ó, Esteja Viva, Permaneça 100% Presente. O poder da disciplina, do foco e dos mini-hábitos para conseguir realizar o seu potencial máximo. Quando eu li isso na capa, eu já falei, opa, acho que tá querendo me dizer alguma coisa. E a hora que eu abri, assim, gente, tá escrito assim, ó, em laranja, parecia que era o recado de Deus, tá escrito assim, ó. Desperte o gigante que há em você, para ter coragem de decidir e fazer aquilo que tem profunda paixão, conhecimento e habilidade natural. A hora que eu li isso, eu falei, eu preciso ler esse livro, esse livro vai mudar a minha vida. São frases muito impactantes, que falam direto no seu coração, e que mostram pra você que é você, é você o motorista dessa carreta aí, que é a sua vida e que se você não prestar atenção, se você não dirigir direito, vai tombar na estrada. Eu comecei a ler o livro e aí eu comecei a sentir vontade de fazer as coisas. E depois de muitos meses sem fazer nada, eu comecei a sair na rua e comecei a dar os primeiros pequenos passos, fazer pequenas caminhadas, ir passear com o Salomão, coisa que eu já não fazia, tava deixando essa tarefa pro Franquinho, já não tinha ânimo nem de sair na rua pra passear com ele. Então eu comecei a fazer essas coisas e começou a me fazer muito bem, muito bem, muito bem. Outra coisa que eu comecei a mudar, assim, desses dias pra cá, mini hábitos, como diz aqui no livro. E eu vou mostrar pra vocês agora um hábito que tá me levando pro buraco, mas que eu estou conseguindo vencer um pouquinho por dia. Olha que isso daqui não é uma coisa fácil de se mostrar. Vocês estão vendo que tem ali embaixo do travesseiro? Uma barra de chocolate. Esse é o meu chocolate favorito e tem metade aqui, ó. Nos últimos meses, a frustração tava tão grande, que eu comecei a comer uma barra de chocolate dessa por dia. Vamos fazer a conta juntas aqui, o que que eu tava fazendo comigo mesma todos os dias. São 132 calorias, cada 25 gramas. Tem 90 gramas, vamos arredondar pra 100 gramas. São 528 calorias. Tem 528 calorias nesse pacote aqui. Fora tudo que eu já como num dia, né? Fora o refrigerante, fora o pão, fora todas as outras coisas que a gente sabe. Desde que eu comecei a ler o livro, eu comecei a comer um ou dois quadradinhos por dia. Então eu baixei de 528 pra 100 e poucas calorias. E por que que eu resolvi fazer o teste com esse chocolate, gente? Primeiro porque é um dos meus doces favoritos. Segundo, porque eu não tenho autocontrole com isso daqui. É uma das coisas que eu não tenho controle. E tem uma semana e meia, mais ou menos, porque eu cheguei na metade do chocolate, sendo que eu comia uma por dia. Então isso aqui pra mim é uma grande vitória. Eu quero dizer o seguinte pra você. Faça junto comigo o que eu também nunca fiz, que é comemorar as pequenas vitórias. Eu fico pensando nos mais de 30 quilos que eu preciso emagrecer, e aí isso me desanima totalmente. Isso atrasa mais ainda o meu objetivo. Ao invés de eu comemorar as pequenas vitórias. Então é o chocolate que eu tô conseguindo diminuir, que eu tô conseguindo resistir. É a caminhada que eu consegui ir fazer um pouquinho todos os dias. Então isso tá me fazendo muito bem. Eu sei que tem gente que tá assistindo aqui que também não acredita mais em mim. E eu não culpo você que não acredita mais em mim, porque nem eu tava acreditando. Como é que eu posso querer que vocês acreditem? Mas eu encaro de outra forma. Todas as tentativas que eu já postei aqui fazem parte desse caminho que eu tô trilhando e que vai me fazer chegar lá. Às vezes a gente tem muito isso. A gente sabe que a vida real é real. Então na nossa vida tem um monte de problema, tem um monte de coisa pra ser resolvida, mas quando a gente aperta o botão de um vídeo pra assistir alguém, a gente quer que a vida da pessoa seja perfeita. A gente quer que a pessoa mostre pra gente que ela não erra. A gente quer que a pessoa mostre pra gente olha a gente, perdi 10 quilos essa semana. Sendo que a gente na nossa vida não consegue. E eu percebo que comigo foi muito assim, sabe? Eu vim postando assim as minhas tentativas ao longo do tempo. Eu sei que muita gente pode ter depositado em mim uma confiança, uma expectativa e não viu o resultado chegar no tempo que esperava ou não teve paciência pra me ver errar, pra me ver cair. E acabou perdendo a fé em mim. Então é por isso que eu não te culpo, porque eu fiz isso mesmo. Mas eu tô aqui pra compartilhar com vocês essa nova fase, esse novo momento que eu estou decidida a fazer. Eu espero muito ajudar vocês de alguma maneira. Presta atenção nisso aqui, que isso pode estar acontecendo com você. O nome disso é Muleta. A minha amiga Mila me fez uma chamada de vídeo comigo, me ligou, se propondo a me ajudar. Falando, Carol, também quero perder uns quilinhos, eu vou te ajudar. A gente vai trocar a foto dos pratos, o que a gente tá fazendo. A gente vai se falar todo dia, sabe assim, se colocando à minha disposição. E eu escutei aquilo dela, eu fiquei muito grata, eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a sentir que eu tava meio que esperando a Mila, sabe? Esperando a Mila postar, esperando a Mila fazer, esperando a Mila me chamar. Quando eu tava lendo mais um capítulo do livro, eu tava pensando assim, caramba, eu não posso jogar sobre os ombros da Mila uma responsabilidade que não é dela, uma responsabilidade que é minha. Eu quero emagrecer, eu quero me sentir melhor, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero mudar de vida. Então sou eu que tenho que fazer por mim. E aí eu mandei esse áudio aqui pra Mila. Amiga, eu quero tirar de você esse fardo que você se impôs. E só o fato de você ter tentado pegar esse B.O. pra você, sendo que ele não é seu, eu já fico muito feliz, assim. Mega feliz, de verdade, de saber que eu posso contar com você. Fica em paz, amiga. A hora que eu estiver muito desesperada aqui, que eu ver que eu tô precisando de apoio, que eu tô precisando de uma ajuda, eu vou te chamar. Essa é só uma partezinha do áudio que eu troquei com ela, mas acho que deu pra vocês entenderem. Eu quis tirar dela, uma responsabilidade que não é dela. Por mais que ela também tá nessa pegada de quer perder uns quilos, eu tinha que ter essa sensação de assumir o controle da minha vida, de assumir o controle do meu problema. É legal você ter ajuda, é muito bom você ter gente te apoiando, mas isso também é muito perigoso, porque a gente sobrecarrega as outras pessoas, sendo que o problema não é delas, sendo que é a gente que tem que ter atitude. É a gente que tem que levantar a bunda da cadeira, é a gente que tem que fazer uma atividade física todo dia, é a gente que tem que falar, não, isso aqui eu vou comer, isso aqui eu não vou, é a gente que tem que fazer escolhas diferentes, é a gente, é a gente. Sou eu que sei o tanto que eu preciso disso, então vamos fazer. De sair, eu quero sair da linha da obesidade, sabe, eu não quero me considerar uma pessoa obesa. Na minha cabeça tem uma diferença muito grande entre você ter uns quilinhos a mais, e você viver bem com isso, e você estar na obesidade, o que pode acarretar um monte de problemas, como eu já venho sentindo na minha vida. Lembrando vocês que eu estou falando da minha experiência aqui, e eu sei que vai ter gente que se identifica, e gente que não se identifica, mas para quem se identifica, esse é o meu sentimento. Eu não quero estar dentro do quadro da obesidade, eu não quero fazer parte desse grupo de risco, eu posso mudar isso. Eu não estou querendo alguma coisa que eu não possa fazer, é isso que eu preciso entender, eu posso fazer isso. A gente tem que se apropriar desse poder, a gente pode mudar, sim, a nossa vida, a gente pode mudar a nossa cabeça, a gente pode mudar a nossa forma de agir. Meu irmão falou comigo assim, para de pensar em todos os quilos que você tem que perder. Começa a pensar em pequenas metas, então faça pequenas metas. Vamos exercitar cinco vezes por semana, chegou no final da semana, conseguiu, conseguiu três, conseguiu quatro, comemora, você venceu mais uma etapa. Coisa que eu nunca fiz, gente, nunca pensei desse jeito. Mudar essa chavinha, virar essa chavinha assim no meu pensamento, vai fazer diferença. Eu já comecei a gravar para vocês, meu dia a dia da alimentação que eu estou tentando fazer, de coisa simples, exercício em casa, dos altos e baixos, de tudo que está acontecendo comigo, e eu vou compartilhando com vocês aqui, então fica de olho no canal. Você que não acredita mais em mim, que está isso assim, de novo ela vai falhar. Vem aqui me assistir, vem aqui me acompanhar, porque mesmo na desconfiança, mesmo os que desconfiam, que não acreditam mais, e que eu super entendo os motivos, isso vai me motivar. É aquilo, você ter pessoas que te apoiam é muito legal, e é muito importante, mas você começar a ter resultados, e essas pessoas que não acreditam mais, começarem a ver esses resultados junto com você, isso é muito importante também, isso traz um gás para a gente. Tipo, eu vou vencer, eu vou conseguir chegar lá, eu vou vencer, e eu vou colocar isso aqui para vocês verem. Uma última atitude que eu tomei, pela fé, porque financeiramente eu não poderia fazer isso agora, e eu consegui fazer um plano de saúde, não sei até quando, espero que o Senhor me abençoe, que eu continue conseguindo pagar. A partir do próximo mês, eu já vou conseguir fazer exames, passar no endocrinologista, para investigar se não tem nenhum problema, assim, né, de tireoide, de qualquer outra coisa, nunca tive, mas é sempre bom a gente investigar, conseguir passar no nutricionista pelo convênio, quem sabe até eu consiga passar num psicólogo pelo convênio, eu vou compartilhando aqui com vocês, acho que vai ser importante esse apoio, podendo fazer os exames, e sabendo de verdade, qual a minha real situação, sem suposições. Eu te espero aqui no próximo vídeo, e te espero lá no Instagram todos os dias, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe, um beijo bem grande, e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada a todo mundo que está aqui comigo. Tchau! Uh!